Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram na manhã desta quarta-feira, 25 de abril, a prisão de Ronaldo Rosa Maciel, conhecido como Ronaldo Macalé. Os policiais, com apoio da Delegacia de Camacu, entraram na residência de Ronaldo por volta das 6h30 da manhã e realizaram a prisão. Ronaldo é suspeito de um assassinato ocorrido em TAPES no dia 25 de março, quando a vítima, identificada como Jorge Simão de Almeida, de 35 anos, conhecido como Jorginho da Wolf, foi alvejado com disparos calibre 9mm na rua General Osório. Então, na manhã de hoje, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, efetivou a prisão do Ronaldo Rosa Maciel. Ele foi apontado, segundo a nossa investigação, como o autor do homicídio praticado no dia 25 de 3 contra o Jorge Simão de Almeida. Nesse crime, o Ronaldo teria abordado o veículo da vítima e efetivado disparo de arma de fogo no rosto da vítima, em frente à sua companheira e aos filhos menores. Então, desde a prática desse crime, a Polícia Civil passou a diligenciar em cima da identificação e comprovação da autoria, e foi o crime esclarecido, sem sombras de dúvida, com, então, a autoria do Ronaldo da Rosa Maciel, o vulgo Ronaldo Macalé. Então, tão logo o crime foi esclarecido, foi representado pela prisão preventiva, e agora, com a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário, a gente efetivou o cumprimento da mesma. O Ronaldo, ele é um indivíduo que já há bastante tempo está envolvido com a criminalidade, ele é um indivíduo frio, né, é perigoso, ele já responde por outros três crimes de homicídios, dois no ano de 2017 e um no ano de 2008, e agora esse crime, então, em 2018. Esse indivíduo, na minha ótica, ele não deveria nem estar em liberdade, a gente acredita que agora, com esse crime, né, e com as provas coletadas dentro desse inquérito, ele vai permanecer encarcerado. Esse crime é mais um crime com envolvimento com relação à questão do tráfico de drogas, inclusive a suspeita que se tem é que o Ronaldo não tenha agido sozinho, ele tenha atuado a mando de uma terceira pessoa, né, um outro indivíduo, mas até o momento a gente não conseguiu ainda comprovar isso, né, até o momento que a gente tem é a autoria no caso dele, né, do Ronaldo. Ele estava morando aqui em Tapes? Sim, nos últimos dias ele estava por aqui, tanto que ele já teria procurado a vítima em outras oportunidades, na verdade a gente acredita que ele já estivesse atrás da vítima para executar a mesma. Aqui no nosso, né, na parte da Polícia Civil ele está sendo indiciado pelo homicídio qualificado, então o apenamento já é bem mais severo, né, do homicídio comum, a gente espera que ele pegue uma pena, né, bem elevada em razão da forma como foi executado esse crime, né, foi um crime que não ofertou nenhum tipo de reação por parte da vítima, na verdade foi em frente à esposa, aos filhos menores, em frente a crianças, enfim, né, isso demonstra todo um contexto de um crime cruel, né, de um crime que não pode ficar sem esclarecimento, ficar sem uma responsabilização, então a gente acredita que a pena que ele vai pegar não vai ser uma pena baixa. É claro que hoje em dia dentro da esfera criminal, né, existem uma série de possibilidades de liberdade, né, de progressão de regime, enfim, mas ele já tem bastante antecedentes, né, antecedentes por crimes graves, né, outros três homicídios, então a gente espera que ele realmente permaneça fechado por um bom período. Música Música Música